Olá meus queridos clientes, eu sou aqui um dos representantes desse grande empreendimento que já está finalizado Olha só que maravilha, que acabamento, eu considero uma das sete maravilhas do Brasil Sei que demorou, demorou, mas já está pronto E para vocês verem como os meus clientes estão felizes Eu trouxe aqui um dos meus clientes que veio ver de perto o acabamento E ele vai falar com seus próprios olhos como ficou Fala querido, como você está achando aí dessa reforma aqui do Médio Sabará? É, sim, sim, está bonito, olha só, está igualzinho a maquete É uma emoção muito grande estar aqui vendo, prontinho Mas eu queria perguntar para o senhor, que já faz três anos que eu comprei esse apartamento Quando que a gente vai pegar as chaves? Respondendo a sua pergunta, a obra já está finalizada Só falta a expedição do Abitze Recebendo o Abitze vão te mandar um e-mail, uma ligação, um SMS Que muito em breve você vai receber a sua chave E não se preocupe, tá? Vai ser rapidinho Uma eternidade depois Olha gente, olha, acabei de receber a chave Trinta anos, passou rapidinho Agora vou lá curtir o meu novo app Obrigado Cury, vocês são demais Tchau gente Tchau Tchau Tchau